Chegando no dia 9 de julho para PC e Nintendo Switch, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin tenta continuar aí uma pegada diferente de Monster Hunter e a gente vai contar para vocês se é tudo isso mesmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel, vamos aí falar de um jogo novo para vocês agora da Nintendo, quer dizer, no Nintendo Switch que o jogo é da Cap. Sim, aqui é a Lepitecos e nós vamos falar sobre Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, o Ariel analisou, vai trazer os pontos positivos, o que pode melhorar, enfim, vamos junto nessa aventura. Só lembrando você que ainda não se inscreveu no canal, aí ó, se inscreve, deixa o gostei também, assina o sininho, né, abrita o sininho para você também ser notificado dos vídeos sem necessariamente precisar que o YouTube te mostre, então venha antes do YouTube te mostrar. Vamos lá então, a Lempitecos, vamos para um gameplay capturado por nós aqui, ó, numa parte sem spoiler para vocês não perderem nada da história. Vocês estão ouvindo o som do jogo mesmo, não mais uma música que a gente colocou no vídeo. O Monster Hunter Stories, ele se coloca aí na parte, o 2, né, na história em relação ao 1, muitos anos depois, não dá para ter certeza, também seria spoiler se eu explicasse essa parte, com relação ao protagonista do 1 e o que tem a ver com este personagem, mas ele é uma espécie de herdeiro do Red. O Red é um personagem muito importante para a história do mundo do Monster Hunter Stories. E a gente, diferente do Monster Hunter, o normal, habitual, onde a gente é um caçador de monstros, neste jogo, a gente é um montador, né, a gente monta os monstros como esse rapazinho está fazendo aí. E o nosso personagem, ele é especial, ele é meio que o escolhido, e ele pode ser ou a ruína do mundo, ou a salvação do mundo por ter uma ligação, você tem que ter uma ligação com os monstros. E essa ligação que ele pode ter com um monstro diferente, que a gente até viu nos trailers aí. Essa ligação que você fala, a ruína ou a salvação, é uma escolha do jogador? Não, não, é uma questão de ele provar que ele é um bom cavaleiro, né, um bom montador, como eles falam dentro do jogo. Então, é para ele mostrar que ele tem o gene do cara salvador, sabe? Então, a ideia é você ser um salvador, esse é o seu objetivo dentro do jogo. Sim, exatamente, ser o escolhido para isso. Então, a gente tem essa pegada de... Mas ele é o Anakin, né, mano? É o escolhido, mas ele... Mas e se ele for? Não posso contar, senão é spoiler. A gente tem como grande diferencial aí, comparado com o Monster Hunter, é justamente o jogo deixar de ser um jogo de ação, né, e meio que hack and slash, né, onde você pode escolher se dedicar a uma única arma, e você tem que tentar entender como você vai atacar os monstros, né? Então, é um jogo com uma história mais densa. O Monster Hunter, geralmente, ele tem uma história, mas é uma história que fica mais em segundo plano, né, se você for comparar com o que o jogo tem de objetivo, que é caçar os monstros. Esse aqui já tem como a história sendo uma parte bem essencial da experiência, sabe? E a gente jogou no Nintendo Switch. No PC, a gente recebeu o código, mas ainda não pude instalar para ver, porque o save não vai funcionar, até onde eu sei. Então, depois eu vou recomeçar o jogo no PC para ver essa parte de comparação gráfica, comparação de desempenho. Mas eu devo dizer que no Nintendo Switch o jogo, às vezes, ele dá decepcionado em frame rate, o frame rate não é tão constante, parece que tem momentos que ele dá uma caída bem grande. Essa parte dá uma irritada. E a parte do loading time também, que toda hora tem, e é bem chatinho. Mas talvez que a gente já está ficando acostumado aí com os novos videogames, né? Sim, claro. Quando você está jogando no Switch, você já tem que esperar pelos loads, apesar do videogame ter os cartuchos, e muitas vezes os cartuchos têm loads muito rápidos, mas neste caso não é dessa forma. Eu acho que a Capcom podia ter feito um trabalho melhor nesse aspecto de otimização no Nintendo Switch, sabe? É, eu acho que o que você quis dizer, o grande problema é que o loading nem achei tão devagar assim. O problema é a quantidade deles, né? É, exatamente. A gente entra nessa toca, como vocês viram, e ela não é tão longa. Então, quando você sai, tem outro load. Então, tipo, isso dá uma irritadinha, dá uma tirada na experiência. Outra coisa que dá uma tirada na experiência, puxando já essa parte de lados negativos, que não são tantos assim no jogo, é que o personagem, o protagonista, ele não fala, né? Ele só faz umas carinhas... Aquela velha característica. É, e isso... eu acho que já está na hora de acabar, né? Está na hora de acabar, o protagonista muda. A não ser que ele seja mudo de verdade. Aí não tem problema nenhum, né? Mas quando você... Podia falar por libras. É, podia mesmo. Aí você poderia até ensinar algumas coisas. Então, esse aspecto aí, eu acho que dá uma tirada na imersão. Às vezes eu falo, putz, ele parece que quer falar. Mas aí quem fala por ele é o Navirou, que é o gatinho que acompanha a gente, né? Então, isso é... Dá um carisma maior pro Navirou, porque ele acaba tendo mais tempo de tela. Mas o seu próprio personagem, ele parece que quer falar toda hora, tá ligado? Mas não fala. É, sobre as diferenças fundamentais, assim, de um Stories para um Monster Hunter tradicional, né? Principalmente o gameplay, que é mais... É mais não. É turn-based e tal. O que você pode trazer de diferenças fundamentais entre um Monster Hunter tradicional, que todo mundo está acostumado, e o Stories? Além de você ter essa opção de você poder andar em qualquer monstro que você tiver capturado, você pode andar com até 5 no bolso, né? Vamos imaginar assim. Tem essa pegada meio Pokémon, né? De você capturar os monstros, mas você captura através dos ovos, que vocês viram a gente capturando, pegando um deles ali. A gente vai passar melhor por essa parte. Mas tem principalmente a parte do combate, né? O mapa, a exploração do mapa, é muito parecida. Você vê que a gente consegue pegar os itens exatamente como no Monster Hunter habitual. Você enfrenta os monstros se você quiser, assim como no Monster Hunter habitual também. Você pode chegar perto dele e bater ou não, ou você pode chegar perto dele e entrar num combate ou não. Por exemplo, eu escolhi não combater aqueles dois, mas aí eu vou combater aquele cara lá. Como eles estão no mapa soltos, você pode chegar perto deles e atacar de frente, que vai ser uma luta frente a frente. Ou chegar por trás, no sentido bíblico. E aí você pode enfrentar eles sem eles poderem te atacar de começo, né? É, isso é uma característica dos RPGs, né? Quando você encontrava o inimigo que estava olhando por trás, você tinha o direito a dar o primeiro golpe, né? Sem ser rebatido, sem ser atacado. É um prêmio por você ter sido mais esperto nesse aspecto aí. Aí, nessa parte do combate, tem algumas coisas legais aqui que é bom a gente pontuar. Que eu vou fazer dando uns pauses aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer mais pra frente. Ó, aqui vocês estão vendo no canto esquerdo, aqui onde está o mouse agora, que tem o tour... É o... Assim, em cima da minha câmera mesmo. Tá vezes três, né? Isso faz com que o combate esteja acelerado. Eu já joguei outros jogos de RPG no Nintendo Switch, também nos videogames mais recentes, que fazem uso disso. Principalmente os Final Fantasy clássicos, né? Que eles trazem de volta remasterizados. Eles trazem isso que eles chamam de qualidade de vida. Que é você poder acelerar o combate pra não ficar vendo as mesmas coisas com o mesmo tempo. Pra fazer o combate acabar mais rápido, né? Você consegue fazer acelerar até três vezes no Monster Hunter. Outros jogos mais recentes, também lançados no Switch, como o Bravely Default, você pode colocar até quatro vezes. Aí fica tão acelerado que às vezes você se perde. Você não sabe o que está acontecendo. Você tem que conhecer o que está fazendo. Luta contra a chefe, por exemplo, eu tinha que colocar no X2 no Bravely. Aqui eu joguei o tempo todo vezes três. Eu demorei um pouco pra entender que tinha esse negócio, porque fica bem no canto. Bem no canto. Mas aí você aperta ali o Start ou o Mais no Nintendo Switch e ele vai acelerando. Eu fui testando cada um. O vezes três fica muito bom. Você escolhe... Você tem duas opções. Ou vezes dois, vezes três ou o normal. O normal é bem lerdo, se você for pensar, sabe? Certo. Aqui nessa tela a gente tem algumas coisas bem interessantes pra se notar. Aqui no canto esquerdo tem o ataque do meu monstro. E eu posso trocar esse monstro durante a batalha e não perco o turno por isso. Esse monstro ele costuma atacar com o ataque técnico. Que vocês estão vendo que aqui tem o ataque verde, o azul e o vermelho. O verde é técnico, o azul é rápido. Até o ícone mostra. E o vermelho é forte. O meu inimigo ele também pode atacar com esses três tipos de ataques. E aí vira um Joken Po. Você pode tentar adivinhar o que o inimigo faz. Só que se você já lutou contra ele é bom que você guarde na sua mente. Que o jogo não vai te indicar qual é o tipo de ataque que esse inimigo tem. Geralmente inimigos pequenos são rápidos. Então eles vão atacar rapidamente. Inimigos muito grandes eles podem ser com ataques fortes. Ou inimigos como ursos, que são tipo ursos, né? Eles vão atacar com um ataque forte, inimigo de pedra. E outros vão ser o ataque técnico. Aí sempre fica nesse negócio de você tentar adivinhar, né? Esse inimigo ele ataca com ataque técnico. Então você já tem que escolher força. Eu escolho força. O meu personagem aqui, o meu monstro escolhe o verde. O de técnico. Esse cara aqui pode escolher o que ele quiser. É a máquina quem controla ele. Eu só controlo esse. Eu só controlo o personagem principal. Nem o seu monstro você controla. Eu posso controlar ele se eu tiver aqui nessa bolinha aqui, ó. Embaixo. Essa bolinha vai enchendo. Se ela encher completamente, você pode montar o monstro para atacar com ele. Mas é um ataque combinado. Não, é um golpe especial que você pode fazer. Ou você pode atacar com o monstro, controlar ele. Ou você pode fazer um ataque especial que vai elementalmente conforme o monstro que você está usando. Só que se você deixa o mesmo tipo de ataque aqui do seu monstro. E o inimigo vem com um ataque que é negativo para ele, né? Você vence ele. O cara vem com um ataque técnico. Eu e meu monstro viemos com um ataque forte. Aí vem um ataque combinado que lembra muito Chrono Cross, sabe? É, Chrono Trigger. Que daí os dois atacam junto a um golpe diferente. Mas isso também pode acontecer com o monstro do meu brother. Eu posso fazer um ataque rápido, como ele está fazendo. E eu vou combinar ataque com o monstro do cara. E aí, como o monstro do cara é muito forte. Acaba sendo um ataque muito maior, muito melhor do que o meu. Nesse momento do jogo, né? Essa bolinha, né? Essa barrinha aí, ela enche como? Com tempo? Com ataques? Conforme você ataca certo. Por exemplo, ó. Eu vou atacar agora o meu inimigo com ataque forte. Mas ele não atacou a mim direto. Então, não enche aquela bolatinha. Mas, vocês vão ver agora que o meu monstro vai atacar certo o inimigo. Aí, aumenta ali a barrinha. Você viu? Então, se você acerta uns três desses, você acaba tendo a chance de ter um ataque especial. Você também pode usar um ataque especial conforme isso está acontecendo. É como se fosse um ponto de magia. Mas não é muito vantajoso. Sempre é melhor você esperar. Ó. Ataque forte contra ataque técnico. Eu ganhei. Ele não pode me atacar. Então, isso é bem legal. E ele caiu, como acontece no Monster Hunter. Sabe? Eles conseguem trazer tudo que tem de Monster Hunter para o jogo. Por que ele caiu? Porque a gente quebrou uma parte dele. Eu já tenho um item raro ali, entendeu? E essa bolinha, quando você vai para um outro... Você matou o bicho, beleza? A vida que segue, ela zera quando você começa outro combate? Zera. Ela zera. Ela dificilmente vem cheia, assim. Ela sempre está de uma forma neutra, né? E esses três coraçõezinhos são o quê? O limite de ataques de bolinha cheia? Não. Os coraçõezinhos são vidas mesmo. Se elas zerarem, você é mandado de volta para a última vila que você visitou. E o jogo dá uma espécie de reset, sabe? Você perde o seu avanço até ali. E aí você pode voltar até lá, né? Não que o jogo dá um loading, né? Você é enviado para lá, como se você tivesse sido mandado para lá para se cuidar, né? Da sua saúde, assim mesmo, sabe? Igual Monster Hunter mesmo. Igual Monster Hunter mesmo. Então, tem bastante coisa legal que acontece no combate. O combate é muito cheio de coisa acontecendo, muito frenético. Por exemplo, essa parte aqui, ó. O monstro cai e eu posso atacar ele de novo com ele caído, ó. Eu vou mudar de arma. Eu posso escolher entre três tipos de arma. A espada normal, que pode ser longa. Qualquer tipo de espada. Ela entra no mesmo tipo aqui. Qualquer tipo de arma pesada, como o berrante, o machado, martelos. Todos entram nessa categoria. E aqui, todos os tipos de ataque à distância. O arco e flecha que eu estou usando aqui. O monstro, ele pode ser forte ou fraco também, conforme o tipo de arma que você está usando. Se o monstro é de pedra, geralmente você vai atacar com um martelo ou com um berrante. Se o monstro é alado, geralmente a flecha é melhor. Ou você jogar uma granada de luz, uma bomba de luz, um barril. Tudo isso você tem que ficar sempre ligado. O combate não te deixa apenas atacar sem pensar. Isso é muito legal. Faz o combate ser sempre frenético e sempre recompensador, sabe? O combate do jogo é uma das coisas mais legais, junto com a história. Certo, certo. E você fica... Pra farmar também, ou pra conhecer novos monstros, você combateu bastante. Pra caramba, pra caramba. Você precisa combater, se colocar em risco, pra conhecer os monstros, pra saber como atacar eles. Se você quisesse capturar esse aí, você conseguiria? Não, não dá pra você capturar monstro no combate. Você consegue fazer isso... Só antes de a gente chegar na parte da captura, esse tipo de ataque que está acontecendo é um combate diferente, porque as duas... Um confronto aéreo. Um confronto aéreo, porque eles são criaturas aladas. Você tem que ficar apertando L e R pra você ver quem voa mais distante e mais alto, pra daí ganhar no ataque. Se você estivesse com criaturas terrestres, aí eles iam se enfrentar batendo cabeça. Aí você fica apertando A pra ver quem é que ganha na força, né? Esse ataque, inclusive, é o que finaliza o combate. Agora, quanto a capturar os monstros... Aí a gente vai voltar aqui, ó. No mapa, às vezes aparecem algumas tocas. As tocas são... Elas aparecem o tempo inteiro. Mas às vezes acontece de aparecer tocas raras. Que são tocas que têm um revestimento de ouro, como a gente vai ver na tela agora. As tocas, todas elas podem te trazer itens especiais. Você vai entrar e vai dar sorte. Agora, essas aí sempre vão ter itens bons. Você pode conseguir tampinhas. Tampinhas podem ser trocadas com um gatinho diferente pra poder conseguir armas diferentes. Inclusive, eu tenho uma arma aí que eu troquei por tampinhas. Que seria uma arma mais forte pro momento que eu tava nesse momento. E você pode conseguir ovos. É com os ovos que você consegue os seus monstros. Nessa toca aí, você pode ter... E é engraçado, você entra na toca e a toca tem um céu, né? Você consegue nas tocas um ovo sem combate ou com o combate. Às vezes o monstro tá te esperando. Você tem que combater ele e depois pegar o ovo. Às vezes o monstro tá dormindo. E às vezes não tem monstro. Essa daí não tem monstro. Até o gatinho, o Navirou, fala. Você foi andando devagarzinho por algum motivo especial ou não? Porque eu tava gravando e eu gosto de fazer dramaticidades. Ah, tá. Aí, eu faço isso nas lives também. Aí, eu... Você vê que até o jogo tá localizado, né? Te ajuda muito a entender tudo do game, cara. Parabéns à Capcom, jogo no Nintendo Switch, no PC também, óbvio. Mas todos os jogos da Capcom até agora que eu vi no Nintendo Switch são... Menos o Fenix Wright, que a gente já tá com ele, inclusive. E vamos trazer análise no fim do mês aí. Não é localizado, mas este sim é muito bem localizado. Vocês viram, então, que eu desço do monstro. Vou ali pro ninho pra poder pegar os ovos. Aí, o Navirou te conta se esse ovo é válido ou não, ó. Deixa eu cheirar. Não tem muito cheiro e luz também. Você tem certeza que é esse ovo que você quer? Aí, você já... Na sua mente já pensa. Pô, ele tá me incentivando a pegar outro. O segundo ovo que eu pego, ele já me dá um ovo melhor, né? Bem fedidinho. E também tem luz. Aí, ele já te incentiva. Não vamos ficar aqui por muito tempo. Por quê? Porque o monstro da toca pode chegar. E se a toca é rara, o monstro pode ser muito forte. Entende? E você carregando esse ovo, por exemplo, na toca, se você quisesse, você pegava aquele ovo que não tinha muita... Não era muito bom. E aí, você pode, inclusive, não ter nada dentro do ovo. Não. Sempre vai ter alguma coisa. O que pode ser é do monstro não ser tão raro. Não ser tão bom. É, vai ser um monstro à toa. Inclusive, esse monstro, ele não foi tão raro. Quer ver? Vou dar um salto aqui pra parte que a gente tá voltando pra vila. Hum. Ó, a gente tá voltando pra vila aqui. Tô com outro monstro. Inclusive, cada monstro tem uma velocidade, uma habilidade dentro do mapa. Você pode ver com o monstro onde tem inimigos, onde tem itens. Esse monstro parece meu tio dirigindo. Olha, acelera e feia. Pior que é verdade, eu tava ficando irritado quando eu troquei pra ele. Eu não tinha usado tanto ele na hora que eu tava jogando pra valer. Essa da gravação, eu peguei um ponto do jogo pra vocês, que não tem tanto spoiler, tá? Aí você vai até esse gatinho, você tem uma espécie de... Ele é o tratador, né? Você tem um estábulo, onde você pode chocar os ovos. Aí eu tenho esse ovo que eu peguei lá. Aí ele vai chocar. Você tem que deixar por um tempo lá? Não, não. Você choca na hora. Ao deixar lá, ele já choca. Já choca. Aí a gente consegue um grande jag. Eu já tenho um jag. E até eu elevar o nível deste jag para o que eu tenho, ia levar muito tempo. E é aquele que a gente tava andando no mapa. Aí o que eu faço? Eu vou lá e vejo se ele é legal, se ele é bom. Esses são os cinco que eu tô andando no grupo. E no canto direito, a gente tem todos os que eu tenho. O que eu peguei é esse último aí, ó. Ele tem ataque 69, ele tem pontos de vida de 69, ele tem 1 de nível. O nível aumentaria rápido se eu colocasse ele no time sem usar ele. Daria pra eu também usar ele. Só que daí eu quis usar uma outra função do jogo que é bem legal, que é o ritual do legado. O ritual do legado permite com que você passe habilidades de um monstro pro outro. Então a gente vai escolher o monstro que a gente quer que receba um gene. Ele vai herdar um gene. Eu coloquei no Paulumo. Porque eu vi que ele tinha um... Você colocou o quê? Eu coloquei no Paulumo. Coloquei no monstro chamado Paulumo. Que é um monstro já de Monster Hunter, né? Todos. Mas esse daí é famosinho. Exato, exatamente. A gente tem aqui o grande jag na esquerda e o Paulumo na direita. Você vê que o Paulumo tem um espaço vazio aqui. Mano, tem muita piada pra... Possa, eu tenho que ficar aqui. É melhor não fazer. Você vê que o Paulumo tem esse espaço vazio. É muita quinta série, meu Deus. É muita que não tem maturidade pra isso. Ele tem esse espaço vazio que permite com que você adicione algum gene, alguma habilidade. Eu vou pegar essa habilidade aqui, porque ela tem a mesma cor. E ela vai ligar aqui, quando ele evoluir, esse cadeado sumir, eu posso pôr mais um da mesma cor, que vai fazer com que ele fique mais forte e as habilidades dele também. Então, você pode ligar, como se fosse um jogo da velha, na horizontal, na vertical, na diagonal, que vai fazer com que ele ganhe mais pontos, mais poderes. Esse Paulumo, esse é o nome dele, eu não tenho culpa, ele não recebeu nenhum tipo de gene antes. Então, vocês vão ver como é que isso acontece agora. Eu vou lá e vou escolher a habilidade que eu quero tirar do Jag e adicionar ao Paulumo. Aí ele recebe o legado. O monstro que você tirou o gene, ele é solto na natureza. Ah, entendi. Aí, o Paulumo fica mais forte. Fica... É, é isso aí, Leptex. Não fale o que você tá pensando. É, então, você tem muita coisa pra fazer com os monstros, que lembra muito Monster Hunter também, de evolução e tudo. Que é a ideia, né? O Monster Hunter também, no anime que quando tinha no Brasil, quando passava, ele tinha essa pegada de ser uma espécie de Pokémon, né? Então, esse jogo de RPG, ele tem uma história muito legal. Ele é um RPG raiz. Ele tem muita coisa bacana pra quem gosta de Monster Hunter. Ele tem muita coisa legal pra quem nunca viu Monster Hunter e gosta de RPG, sabe? E essas aí são as missões extras. Você pode ficar ganhando XP nessas missões aí, capturando os itens do mapa, que é muito Monster Hunter também. Enfim, ele tem tudo que Monster Hunter tem. Só que com uma história mais densa, muito legal, inclusive. Muitas cenas legais da história. A história, no visual, parece muito com Zelda, o Breath of the Wild, sabe? Certo. Não, eu ia perguntar sobre a história, né? Afinal, o nome do jogo é Monster Hunter Stories, né? Eu ia saber se a história é bem contada, se ela é legal, se você tem chefão, assim. Quais são as características principais dela? Você tem chefões, geralmente são os monstros mais conhecidos e mais fortes do mundo do Monster Hunter. Você tem aqueles que são parte da história. E você tem aqueles que você encontra no mapa, geralmente, em locais que você só consegue chegar se você tiver... Eu vou até voltar um pouco aqui pra gente ver mais dos combates. Se você chegar nesses lugares com habilidades que os seus monstros têm. Por exemplo, este daqui, ó... Este daqui, ele tem a habilidade de quebrar pedras. Então tem um ponto... É, eu não lembro muito dos nomes dos monstros. Eu não consigo decorar o nome dele e dos meus amigos direito. Qual é o seu nome mesmo? Eu não me lembro. É, ele... Ele consegue quebrar pedras. E tem uma pedra especial nesse mapa que vocês estão vendo. Que foi justamente o que eu escolhi pra vocês poderem saber quem for jogar. Que vale a pena você explorar esse mapa. Porque tem uma pedra que se você quebrar, você vai ter um grande monstro lá. Bem conhecido do Monster Hunter pra você enfrentar. Só que você não vai conseguir matar ele na hora que você enfrentar, tenho certeza. É o Ratalos? Não, não. O Ratalos tem um papel muito importante nesse jogo. O Ratalos é como se fosse um protagonista, né? Ele era o... A gente é sabido da história dos stories e dos trailers, né? Ele era o monstro do Red. E você é um herdeiro do Red, né? E a sua... Você tá incumbido de continuar o que ele fez, sabe? Então, a asa da ruína tem muita relação com o Ratalos. Isso é muito irado, a forma que eles construíram. Dá uma... Dá uma... Um carisma ainda maior pros monstros que a gente só vê atacando a gente. Ou a gente... Sei lá. Não é a mesma coisa, sabe? Eu gostei... Eu ouso dizer que eu gostei mais de Monster Hunter Stories do que dos outros Monster Hunters, cara. É porque eu sou muito mais pro esse lado RPG da coisa. Os outros Monster Hunters são muito divertidos na parte de gameplay. Mas você ter essa pegada de você ter essa recompensa da história, é... E essa profundidade dos personagens e dos monstros, é uma parada muito louca, cara. É que... Não dá pra comparar, cara. Não dá, é. É a mesma coisa que você falar, ah, você prefere o quê? Um jogo de futebol ou um jogo de RPG? Tipo, o que é melhor? FIFA ou Final Fantasy? Cara, não dá pra comparar. Jogos de gêneros completamente diferentes, né? Ali você tem um turn-based, um jogo mais ação, com um combate mais frenético. O Rise, o Monster Hunter Rise, ele é muito viciante. Porque você quer pegar toda hora pra jogar e ver o que você vai conseguir agora. Que tipo de monstro você vai conseguir acabar agora. Neste jogo, como você é um montador e não um caçador, você sempre fica querendo saber que tipo de monstro você vai conseguir capturar com os ovos ou com... Ou até mesmo de enfrentar também. Mas justamente pela dinâmica ser diferente, você tem mais... Você tem um controle maior sobre a situação. Ele traz um sentimento diferente, sabe, cara? Eu sempre duvidei que fosse legal. E agora eu só quero ver mais essa franquia evoluindo. Porque o Monster Hunter Stories começou em 2016, né? Deu uma versão pra celulares, pra Nintendo 3DS. Foi muito bem aceita, mas tinha lá seus defeitos. Este daqui, ele tem seus defeitos que pra mim são técnicos. Porque tá rodando no Switch, o Switch... Não é que o Switch não aguenta, eu acho que a Capcom podia ter feito um trabalho melhor nesse aspecto. Eu até falei já. De melhorar o jogo, né? De o jogo rodar melhor. Mas até a gente tá conversando... Você sabe, no PC não esteja melhor mesmo. Pois é, a gente tá conversando no PC também. Imagino que o visual será melhor também. Tem muita coisa que aparece na tela do nada, sabe? Todas essas coisas são problemas técnicos. Agora, gameplay, história, personagens... Cara, tudo é muito legal, muito carismático. Mostra que o mundo de Monster Hunter só tem a evoluir. É muito louco ver que a Capcom, em um ano... E, na verdade, em meses, traz dois grandes Monster Hunters pra Nintendo Switch. Um agora chegando também ao PC. O Ryze também chega pra PC ano que vem. E só fortalece essa franquia, cara. É muito legal ver pra onde tá indo o Monster Hunter e a Capcom tá de parabéns, velho. Bom, então chegou o momento, né? Qual o momento fatídico de você dar a nota de Monster Hunter Stories 2? Wings of Ruins. Wings of Ruins. Monster Hunter Stories 2 tem uma história muito legal. Personagens muito legais. Uma história acima do legal. Uma história muito envolvente. Tem um mundo também muito da hora de se explorar. Ficam aí os problemas técnicos do Switch. Se eu tivesse analisado no PC, talvez a nota fosse um pouco mais alta. Mas no Switch é nota 8 por conta dos problemas técnicos. Seja na dock, ou seja, no... É esquisito que na dock parecia que o jogo tava rodando com FPS menos constante. No modo portátil parecia tá rodando melhor. É isso que, pra mim, talvez eu esteja errado. Não sei. Mas pra mim essa era a impressão que trazia. Não chega nos 30 FPS. Muitas vezes abaixo disso. Então, nota 8, eu imagino se tivesse rodando no PC, eu daria uma nota 8,5 aí, viu? É, vocês ainda vão conhecer a versão do PC depois que a gente fizer os comparativos necessários. E aí a gente traz as observações sobre a versão do PC. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês vão jogar Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Até a próxima, valeu. Valeu, valeu Capcom por mais uma vez confiar no nosso trabalho. Um abraço, até o próximo vídeo.